Hora do recado do telespectador. Ufa, né? Que em primeiro bloco foram quantos homicídios consumados aí, ô, Bebiano? Segundo de Souza, sete. Os tentados também, né? Não, ainda fala por enquanto. Três tentados, sete consumados, quantidade de matança na estrada, cruz-creve. Aí vocês colocaram uma matéria, negócio de trânsito aí, né? Negócio de olho, não sei o quê, tela, computador, pra dar uma... Ah, aliviada na alma. Recado do telespectador, DDD 3399111443. Ela tava se vindo ler uma bandeja de carne. Ontem ninguém me ofereceu uma bandeja de carne. Não, meu amigo Gesso me ofereceu. Tava assando costela inteira no chão lá, ô. Mas não podia ir, eu tava com compromisso. É, no chão, Bebiano, coloca a lenha no chão, a costela não fica no chão, não. Ela fica suspensa. Costela, sujo de terra, é, eu não posso falar o que é que eu saio do ar, né? Boa tarde, Nico, ontem foi meu aniversário e a festa continua hoje. Vai ter aquele churrasco. Estou esperando você e sua equipe. Essa tá animada, hein? Esperando nós, é. Não falou ontem? Até eu espero. Tô esperando a equipe toda, do mundo todo lá em casa. Só não fala onde é que eu moro. Aí, ó. Próxima parabéns pra ela, hein? Boa tarde, Nico. Tudo bem? Tudo jóia? Nico, ué! Eu sou o marido socorro de Periquito. Gostaria que você mandasse parabéns pras minhas queridas. Minha filha Jaqueline e minha neta Helena. Aí estão elas, que fizeram aniversário no sábado, dia 10, às 12. A mãe e a avó amam vocês. Tudo de bom pra você, Nico. Parabéns pelo programa, você é o melhor de todos. De todos. Alô, Saulinho. Saulinho tava aí mais cedo, né, tadinha? Ele fica triste quando lê isso. Não, Saulinho. Mas você é melhor junto comigo. Próxima. Oi, Nico. Boa tarde. Me chamo Maria Eduarda. Eu e meu pai assistimos você todos os dias. Seu programa é nota mil. Abraços de Itambacuri. Segunda, terça, quarta, quinta e sexta-feira. Itambacuri tá com a gente. Vamos mandar um balanço pra Maria Eduarda lá em Itambacuri? Balança, Itambacuri. Tamo junto. Próxima. Boa tarde, Nico. Sou o Tainara e moro no bairro Turmalina. Turmalina, querido. Quero que você mande um abraço para o meu esposo, Cristiano. E para a Emily e o Cauã. Alô, Cristiano. Um abraço pra você, garoto. Será que é aniversário dele? Não, não. Mandar um abraço assim, aleatório. Nem é de desnamorados. Eu vou mandar um abraço pro meu marido lá no programa do Nicomédi. Manda um balanço geral. Aí, mandou. Beijo pra ele. Essa mulher te ama, viu, Cristiano. Faz um surpreso pra ela também, rapaz. Hoje não é um dia bom pra chegar com uma pizza em casa, Lamoni? Surpresa? Hambúrguer à luz de vela? Tem negócio de hambúrguer? Aquela vela que usa mesmo, que usa o cemitério? Ela é baratinha. Suco de que suco? Gross credo. Você faz isso com a sua esposa? Coitada dela. Esqueço o nome dela? Ei, Bruna. Ô, Bruna, nós precisamos conversar. Nossa, Deus. Próxima! Aí, Lee! Boa tarde, Nico. Tudo bem? Eu tô joia. Sou eu de novo. A Cida Aguilar. De novo e todas as vezes que você quiser. Tapete vermelho para Freio Inocenso. Venham por meio. Deixa. Gão, igual um ofício, olha lá. É, ilustríssimo senhor. Venham por meio. Deixe. Atenciosamente. Venham por meio do melhor jornal de todos os tempos. Ha, 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 ha. Prestigiar o meu netinho Zaias Lucas, que completou dois anos e onze meses. Venham aí seus três aninhos. Não há melhor lugar para solicitações de felicidade do que o Balan Geral. Com um apresentador de grande preciosidade. Eu sou de... O que é grande preciosidade, Lamonier? É ser de ouro, bebiano? Grande preciosidade? O que é grande preciosidade, Lamonier? Infalável, Lamonier. Falou. É infalável. Ha, ha, ha. Ah, isso, hein, garoto? Apresentador de grande preciosidade. Vamos aplaudir. Nico Mendes, feliz, está escrito lá. O apresentador de grande preciosidade. Bata palma. Bata palma, por favor. Próxima. Aí estão eles. Boa tarde, Nico. Mande um abraço para os meus tesouros. Tesouros. Sara e Isaac. Vovó ama demais vocês. Vânia. Mas, quer... Bota tesouro nisso. Que coisa linda, né? O Junaki estava mostrando a foto da nenenzinha. Dei três mesinhos já, né? Não é que desenvolve. Olha que coisa linda, rapaz. Criança é a melhor... Criança... Ó, eu gosto de... Eu gosto de tudo. Mas eu gosto de criança. Gosto de cachorro. Papagaio. Papagaio mesmo, né? Maritaca. Ah, ah, ah. Os trem verde aí que fica voando. Esse bicho é chato. Então eu gosto de criança. Cachorro. Papagaio. E tucano. Sou fã daqui, bichinho tucano. E de gente. Gosto lá no final. Da fila. Depois. Um beijo, Vânia. Só não falou onde é que você é, hein, Vânia. Qual bairro, qual cidade. Depois tem mais, né, Bebiano? Depois tem mais. Ele tá rindo lá. Eu sei, Bebiano. Na minha fila, você tá lá no final do calendário. É. Você tá lá no final. E na sua frente tá lá, Moni Alves. Vem comigo. Hora do primeiro intervalo.